Seja bem-vindo ao curso de Katia V5 Kinemax da Render, onde veremos na prática como realizar simulações de várias montagens. Esse curso está organizado em 7 módulos para facilitar o aprendizado. No primeiro módulo, teremos uma introdução ao ambiente de simulação e veremos sobre graus de liberdades e mates. No segundo módulo, faremos a simulação do ferramental. No terceiro módulo, faremos a simulação da morsa. No quarto módulo, faremos a simulação da hélice. No quinto módulo, faremos a simulação da válvula borboleta. No sexto módulo, faremos a simulação da cremalheira. Por fim, no sétimo módulo, faremos vários tipos de simulações, usando diversas montagens. Concluindo esse curso, o aluno estará apto a usar o Katia para criar simulações básicas, usando o D1000 Kinemax. Desejamos um excelente aprendizado. Render, quem conhece, ensina.